eu posso pagar com cartão e quantas vezes você já ouviu essa pergunta e deve ouvir sempre dono de business tá sempre ouvindo essa pergunta e o que é que você responde quando você ouve é uma questão de ter o business é receber pagamento né hoje em dia nós temos aí inúmeras formas de receber pagamentos e sem dúvida nenhuma o cartão de crédito ou cartão de débito são os mais utilizados a gente tem outras modalidades de pagamento que a transferência entre contas né através do zil através do veneno através do paypal e tem outras aí no mercado é e o que que você faz por que que você aceita um tipo de pagamento não aceita outro que que deve fazer trabalhar com cash não é sempre trabalhar só com que esse não é sempre a melhor opção aí eu não aceito cartão porque é possível perder alguns clientes perder venda e até mesmo cliente e o brasileiro dono do small business aqui nos estados unidos deve estar aberto a receber cartão pagamentos por vários meios eu separei alguns aqui para você eu quero comentar algumas coisas sobre isso é possível você tem que abrir como dono de business canais de pagamento ou seja é como meu amigo um cliente diz para entrar entra para um canal só né para um lugar soma para sair vai de baixo então você tem que fazer na mesma proporção você tem que colocar disponível no seu business vários canais para entrar o pagamento para que não haja impedimento de pagamento que é o que mais interessa para você fazer para todo dono de business né tá vendo ali o computador então vou destacar alguns alguns tipos de pagamento nós temos aí o credi o credi o credi o credi o credi o credi car e o depicar nós temos o zil o zel né eu vou falar zel não é zel não é zel e zel e zel o vemo o paypal o vemo é do paypal também tá o invoice o cheque mesmo aquele papelzinho que escreve assina e online pagamento só que são e para ter online pagamento você precisa ter um lugar não é para pagar então você precisa ter um website disponível para isso né você precisa ter um sistema disponível para isso o invoice é a nossa o nosso queridinho né é o invoice é o queridinho porque porque ele é a o papel que diz que alguém tem que pagar alguma coisa para você então você faz um serviço emite o invoice e ele vai ter que pagar para você então esse também é um meio de pagamento né que pode ser online então o que que eu quero dizer aqui abrir os meios de pagamento facilitam a entrada de dinheiro mas em compensação tem um custo amanhã custa né já é lógico que custa porque são serviço tá isso é um serviço que para ser processado é preciso de um merchan para você receber dinheiro com cartão de crédito cartão de débito ou ao as outras maneiras de transferência precisa de um intermediário que é o merchan este merchan fora o zil e o veneno que não tem custo porque quem manuseia isso é o próprio banco é uma ação entre bancos então com um sistema que facilitou bastante né com o número do telefone a pessoa envia dinheiro para você pra cá também o credit card e o debit card precisa de processadores de pagamento que pode ser tanto online como na maquininha como é um telefone né temos aplicativos ou seja mas ele precisa estar vinculado a um o merchan e o merchan cobre por esse serviço tá tem várias modalidades a partir de dois a partir de 1.9 por cento a 3.2 por cento mais vinte e nove centavos por cada transação a média é de 3.2 taxas mais baixas são para altos volumes aí você fala pô Jefferson mas essa taxa que tem que pagar é o preço que existe da facilidade de receber se o cliente vem você ele não tem cash ou ele como é que ele vai pagar né você vai lá e abre a sistema de cartão e ele paga você já recebeu então é o preço só que tem um detalhe este serviço essa taxa que está sendo cobrada é um serviço então a empresa que vai quando fechar o período de taxa ela vai emitir um form 1099 e aí com este form você deve lançar no contato do seu business como ele é dedo que bom então seu contador sabe mais do que isso não vou dar aula de contabilidade aqui então todo o serviço que você faz com o business fora esse ele tem uma certa dedução que você deve verificar com seu contador por exemplo o website todo o serviço online que é feito aqui na djt através dos invoices o contador né o acalse ou acalte ele consegue fazer algumas deduções mas eu quero entrar num ponto aqui importante ou seja você deve abrir todos os canais de pagamento possíveis e fáceis para você tá que seja simples e alguns clientes gostam então os gols do zi o outro com o paypal você gosta do 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 vemo e etc a água manda um envoice então você tem que dar opções você não dá opções você perde venda é claro que quando você abre uma conta no merchan e a gente aqui usa o stripe a gente abre contas no estrói para todos os clientes para fazer recebimentos online você tem uma conta você tem que entrar lá no portal deste merchan para verificar diariamente o que está acontecendo na sua conta no zil provavelmente é dentro da sua conta do banco você tem acesso no veino você precisa entrar no veino no paypal você precisa entrar no paypal então você vai ter portais é que você deve consultar e o que eu quero dizer o seguinte o dono do small business a gente tem orientado o seguinte quando você abre um small business você vai lá no account ele abriu para você você pagou as taxas registrou está com certificado de operação você deve pegar esse certificado e ao banco abrir um business account não use a sua conta de banco pessoal para receber dinheiro do seu business mas eu recebo através do veino a pergunta é qual veino vai vai para onde esta conta esse dinheiro vai para minha conta tem que ir para a conta do business quem paga você é o business né vamos colocar assim os imigrantes abrem business com uma forma de trabalhar e quem paga você não é o cliente mas é o business ok para bom e vamos ver para bom entendedor pingo é letra tá então você comete um não é eu não vou dizer que você está errado tá mas está errado você pode ter surpresas mais tarde todo dinheiro que movimentar através do seu negócio do business tem que ser pela conta do business se ele é pequeno ainda com a conta ele vai crescendo mas não a sua conta vale lembrar que imposto imposto de renda em contacto do business é uma coisa em contacto das pessoas físicas são outras né o seu personal em contacto são são dois são dois sistemas de em contacto é diferente tem regras diferentes e é mais saudável o dinheiro ir para o business e o do business e para você e como disse um judeu cliente que eu tenho né que ele tem aqui na gt e ele mexe com copiadora etc já tenho bem muitos anos ele disse eu sou pobre meu bis é rico mas eu sou pobre assim é que ele põe então abrir canais de pagamento você deve abrir eu não vou entrar aqui no na questão de crédito né tem um outro canal de pagamento que é o nosso jeitinho brasileiro que é o fiado né pessoa compra leva e depois paga e tem também o laia way que é que a pessoa compra você guarda a mercadoria depois ele vai vir pagando e depois que ele pagar 60 70 por cento e você deixa ele levar assim funciona né isto é maneiras de dar crédito não é maneiras de pagamento então posso falar isso num outro vídeo tá existe maneira de controlar existem maneiras de você dar um crédito para as pessoas dependendo do tipo de vida que você faz por exemplo eu tenho uma cliente que faz é aplicação de ré né é extension e muitas das vezes tem um valor alto né eu já vi uma extensão trabalho de uma uma senhora que tinha praticamente não tinha cabelo quando ela saiu de lá depois eu vi folhetico depois que eu vi as fotos é outra pessoa mulher ficou melhorou a autoestima dela mas aquilo ficou na casa de 4 mil dólares e então lá existe maneiras né de fazer crédito mas não é isso que eu estou dizendo ou mesmo assim né como é que você vai receber então se a pessoa tem hora é só fazer um laia way por exemplo a pessoa vem gente aí eu vou te pagar em cash agora então você recebe aí vou te pagar com cartão agora vou te dar um cheque pessoas que fazem serviço podem abrir a possibilidade do invoice invoice é um sistema que automático tá não aquele voz feito no excel no 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 word no microsoft office o sistema cria né o invoice e envia através do email lá tem um portal que já está vinculado com o sistema de pagamento ele vai clicar naquele portal ele abre tem lá os campos e tal ele preenche paga você sistema envia um ok e o merchan recebe dinheiro e automaticamente depois de dois dias 72 horas ele vai para sua conta na média de dois a três dias tá coisinhas tocando aqui é então é fica aí esse é o que eu tinha para falar hoje canais de pagamento para o brasileiro dono de small business aqui nos estados unidos na descrição vai ter algumas indicações para você se você tem dúvida você pode deixar seu comentário que eu respondo o mais rápido possível né meu comentário o meu minha resposta vai estar no primeiro comentário tá bom e para encerrar eu desejo que a sua vida seja sempre para o melhor que o sol aqueça o seu viver e que a chuva caia leve no seu lar que Deus te abençoe e guarde e te dê paz May the Lord be with you e aí e aí e aí